Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Universo Maior. Eu, Daniel Cautemba e Andréa Verzanhassi, hoje teremos um tema muito, muito, muito bacana, que é destino e livre-arbítrio. Seja muito bem-vindo! Andréa, como é que você está, Andréa? Olá, olá, Daniel! Olá, pessoal! Eu estou muito bem e é sempre uma delícia a gente estar neste programa Universo Maior, porque a gente fica melhor ainda, né? A gente traz informações que são muito profundas, muito verdadeiras. Então, e é esse o desejo nosso para cada pessoa que visualizar este material agora, mais tarde, para que possa acessar esta alegria que a gente está sentindo em fazer, em produzir tudo isso. Porque faz parte de nós a alegria, faz parte do nosso crescimento, o conhecimento e a alegria, né? É isso aí, e estamos, enfim, né? Ou seja, a ideia desse programa, como a gente sempre diz, sempre comenta com vocês, é essa união, é estudarmos juntos, é aprendermos juntos, é aprofundarmos um pouco mais nas questões da nossa alma, da espiritualidade maior e assim por diante. Então, sejam muito bem-vindos, vamos começar o nosso tema. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Inscreva-se, ative o sininho para receber as novas notificações, dê o seu like, comente, participe desse programa, participe dessa comunidade, enfim, a casa é sua. Andrea, ego, nós já falamos sobre ego, hoje vamos falar sobre livre arbítrio e destino, né? Que tem a ver, né? Na sua medida, com uma consequência do ego. Mas, o que a gente pode falar hoje sobre livre arbítrio e destino? Deixa aí nas suas mãos. Então, vamos tirar algumas dúvidas sobre esse tema, mas é importante a gente saber que nós vamos passar pelas leis universais, que também já falamos, né? Das leis universais, do ego, e é importante você acompanhar esse ritmo para entender o que cada programa vem trazendo de informação, porque nós estamos linkando nessas informações. E a dúvida é, o que é destino e o que é livre arbítrio? Existe uma diferença entre esses dois? Quanto eu tenho de destino, que eu não mudo em termos de percentuais, por exemplo, né? Uma forma só de compreensão. E quanto é livre arbítrio? Eu posso escolher, eu posso agir. Porque eu achei uma, interessante, uma definição do dicionário que diz assim, destino é tudo o que é determinado pela providência ou pelas leis naturais. E o que são essas ideias que nós temos? De podermos escolher o nosso destino ou não, Daniel? Exato, né? Ou seja, é uma grande questão, uma grande dúvida que muitas pessoas têm e que, no final, nós temos, ao longo da nossa vida, se as coisas que nos acontecem, se as coisas que acontecem com o mundo, com a humanidade, são destino, são coisas que tinham que acontecer, foram determinadas pelo alto, e falaram, vai ser assim, vai ter que acontecer, ou são livre arbítrio, são coisas que acontecem de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo, de acordo com nossas decisões, de acordo com nossas ações, de acordo com nossas reações. Afinal, né? Ou seja, como é que a nossa vida é comandada? Por destino ou por livre arbítrio? E, muitas vezes, a gente tem essa curiosidade, né, André? Porque as pessoas falam assim, meu Deus do céu, né? Eu não estou gostando da minha vida, eu estou com medo de alguma coisa que possa acontecer. Será? Boa ou ruim? Às vezes, a pessoa fala assim, será que é meu destino que aconteça alguma coisa ruim ou que continue acontecendo, porque já aconteceu? Ou será que eu posso mudar? Então, essa é uma pergunta boa, porque a pessoa, se ela não está gostando, vamos dizer, do local em que o navio dela está andando, será que ela pode olhar daqui e falar, eu quero mudar, eu não quero que o meu Titanic vá para o iceberg, né? Eu quero desviar ele antes, porque eu estou vendo que eu não estou indo para um lugar legal, eu posso mudar o meu destino? Ou, ao contrário, a pessoa acha que, né, quer um destino maravilhoso e tem aquele objetivo, não, eu vou ter sucesso, fama, dinheiro, crescimento espiritual, sei lá o que cada um deseja ali, mas, de repente, ela fala assim, mas será que é o meu destino? Será que, eventualmente, eu vou ter isso de qualquer jeito? Eu nunca vou ter isso? Será que o que eu faço agora, hoje, na minha vida, as minhas decisões, eu posso mudar para fazer acontecer o que eu quero? Ou, na nossa vida é assim? Tanto faz, tanto faz, faça o que você quiser, porque, no final, está tudo predestinado mesmo, então, o que você fizer ou não fizer não faz diferença nenhuma, né? Acho que essa é a grande dúvida, né, Andréa? É, mas aí, a gente fica, uma grande questão que eu gostaria de esclarecer, assim, de pedir esse esclarecimento para você, se as nossas vidas são contínuas, eu estou sempre fazendo alguma coisa, ou aqui neste planeta, ou em outro planeta escola, de alguma forma, há uma continuidade. Então, esse destino é de onde? É daqui, deste planeta, deste plano de terceira dimensão, ou esse destino envolve qualquer vida que eu tive, qualquer espaço, tempo que eu frequentei ou frequento? É uma pergunta profunda. Excelente, né? Porque, vamos imaginar o seguinte, vamos primeiro começar a tentar entender alguns graus de destino, porque, quando a gente fala destino e livre-arbítrio, não é, não está tudo no mesmo grau, nós temos graus de destino, e temos graus de livre-arbítrio também. Então, é uma grande cadeia, né, que as coisas se encontram, e a gente vai determinando o nosso acontecimento. Então, vamos entender isso melhor. Primeiro, acho que um dos graus mais altos que a gente conhece de destino é a questão da lei universal da evolução. Então, o que acontece? Toda alma individual, toda consciência individual, está destinada, pré-destinada à sua evolução. Então, nós atingirmos aqui a evolução máxima, vamos dizer assim, a gente conseguir crescer como alma, como espírito, como luz, como seres, em sabedoria, em tudo. isso é um destino nosso, está pré-destinado. Então, tem aquela pessoa que fala assim, ah, eu não quero evoluir, não, eu quero ficar aqui mesmo, eu gosto desse, né, do mundo aí de expiação e provas, o mundo primitivo, eu não quero ficar aqui, não quero evoluir. Ela pode fazer isso? Ela pode falar, não vou evoluir? Ela não consegue, porque é o simples fato dela estar viva, dela estar experimentando, dela estar absorvendo informações, dela estar tendo experiências novas, está fazendo ela evoluir. Então, para ela parar de evoluir, ela teve que parar de existir. E não tem como parar de existir. Por consequência, nós estamos sempre evoluindo. Então, isso é um destino. Quem não gosta desse destino, está com um problema sério. Porque, enfim, nós vamos todos evoluir. O que é bom, creio eu, porque essa evolução nos traz sabedoria, felicidade, harmonia, mais proximidade com o Criador, enfim, apenas coisas boas, porque lá em cima está o amor incondicional. Mas é um destino, é um destino maior. Abaixo disso, existem destinozinhos, vão ser destinos que, às vezes, melhores estão? Destinos menores do que esse. As próprias leis, as leis físicas. Não adianta você querer achar que vai saltar de um prédio e seu destino não vai ser se esborrachar lá no chão. Não vai, porque tem leis. Tem várias leis. A gente falou das leis universais. Tem leis que a gente está destinado a ter que seguir. A gente está destinado a estar sujeito a essas leis. Aí, nós começamos a entrar no livre-arbítrio do lado de cá. Como é que eu vou usar dessas leis? Como é que eu vou me aproveitar dessas leis? Que aí eu posso me aproveitar de um jeito ou de outro, tu, por exemplo, posso me jogar do prédio ou eu posso, como a gente até comentou no último encontro nosso, eu posso aproveitar a lei da gravidade para me jogar do prédio ou para fazer cálculos para pegar um foguete e chegar até Marte. Então, como é que eu vou me utilizar disso? Aí começa o livre-arbítrio. O livre-arbítrio entra no caminho que existe entre os nossos destinos maiores. No meu caminho de evolução, eu tenho um livre-arbítrio para decidir como eu quero chegar lá. Então, ou seja, se eu vou chegar lá numa linha reta, se eu vou chegar lá feliz, se eu vou chegar lá reclamando, se eu vou chegar lá sofrendo demais, se eu vou chegar lá sem tanto sofrimento, está no meu livre-arbítrio, está na minha base, na minha decisão como alma individual. Agora, chegar lá está no destino. Então, quando você perguntou sobre todos esses universos paralelos e minhas próprias vidas como avatarzinhos de vidas diferentes e tudo mais, elas estão interligadas num destino maior de evolução, mas em cada momento eu tenho meu livre-arbítrio do como eu vou prosseguir em cada uma dessas vidas, em cada uma dessas dimensões. Entendi, mas aí me passa uma ideia, veja se eu compreendi erroneamente ou não. Eu tenho o destino de chegar daqui até Paris durante a minha vida. Eu escolho se eu quero ir de navio, se eu quero ir a pé, vai ser meio difícil, mas se eu quero ir de avião, se eu quero fazer escala, se eu vou direto, eu escolho o caminho. Mas a meta final é estar lá. Porém, isso é o meu destino. O quanto disso eu posso modificar? Se no meio do caminho, no meio dessa vida, eu falo, ah, eu não aprendi francês, eu não quero ir, eu prefiro ir aqui para São Paulo mesmo e está tudo bem. Eu posso modificar isso? Esse destino, esse objetivo final? Excelente. Vamos falar da nossa vida, então, ou seja, às vezes a gente vem para cá predestinado a algumas coisas. Por que predestinado? Então, a gente tem que começar a entender isso. O que é essa predestinação em vida? Quando eu estou predestinado a alguma coisa é porque algum acordo foi feito antes de eu encarnar. Algum projeto foi feito antes de eu encarnar. Então, por exemplo, eu nasci na minha família, eu nasci nas minhas condições orgânicas, fisiológicas, eu tenho uma série de condições em que eu nasci e que eu, porque eu já fui escolhido, eu fui destinado, predestinado. Então, não é exatamente, mas aí entra aquela questão, né? Um espírito, dependendo do seu nível de evolução de consciência antes de encarnar, no momento exato antes de encarnar, ele pode participar mais ou menos do seu plano reencarnatório. Entendi. Todo plano reencarnatório, ele vai trazer a questão de alguns destinos. Por quê? Porque se eu vou reencarnar uma alma, eu preciso entender quais são as experiências principais que ela precisa passar para aprender as lições principais que ela precisa ter. Então, eu vou, mais ou menos, direcionar aquela vida para que ela passe e por aquelas situações que ela precisa passar para que ela aprenda, para que ela consiga se desenvolver. Então, tem um preparo. E eu, como alma individual, se eu tiver uma consciência maior, eu posso participar muito disso, falar, não, pode mandar isso aí para mim, que eu aguento, que eu seguro a onda, vai acontecer isso, vai ser uma coisa muito ruim na minha vida, vai ser uma coisa difícil, vai ser uma coisa desaveadora, mas eu seguro a onda, vamos ver, e você participa e vem. Quando chega aqui, a gente está aqui, aí acontece, a morte prematura de uma mãe, de um amigo, de alguém, você tem um acidente grave, você fica paralítico, você não sei o quê, mil coisas que acontecem na vida, aí a gente fala que foi destino. Então, sim, foi destino quando a gente olha dentro do ponto de vista da nossa vida encarnada, a gente não entende, foi destino, não estava realmente destinado, mas, quando a gente olha num espectro maior e imagina que, entende que nós participamos também daquela decisão de que isso viria a acontecer, então, não foi destino, foi um livre-arbítrio tomado naquele momento e que, quando eu vim aqui, eu fechei tudo, me parece um destino. Eu posso mudar isso? Acho que a sua pergunta, André, eu estou aqui. Eu posso mudar aquilo que eu estou predestinado? Posso mudar essa questão aí que foi predestinada ali, apesar de que é um livre-arbítrio, é uma forma, mas foi predestinada? Sim. Sim ou não? Não é uma resposta exata. Sim em algumas situações e não em outras. Depende o caso, depende a pessoa. Depende o caso, depende a pessoa. Então, por exemplo, às vezes eu estou aqui e eu vou perder a minha mãe com 10 anos de idade e isso vai ter consequências. Eu não tenho como mudar, não está mais no meu livre-arbítrio aqui. Agora, de repente eu vim para cá para abrir uma ONG para cuidar dos animais. Você vem lá que você vai ser responsável por isso, você vai cuidar dos animais, você vai montar um projeto muito bonito no planeta, você vai fazer uma coisa bacana. Eu chego aqui e de repente eu não estou afim. Eu não estou afim e não quero abrir a ONG. Até passa a oportunidade na minha frente, passam as pessoas, a oportunidade, os projetos e eu abro mão porque eu estou distraído. Eu quero cuidar de outra coisa que, ah, mas está legal aqui eu andar de kart, aqui eu vou ficar andando de kart, que é muito melhor, vou pôr meu dinheiro aqui no kart, eu vou não sei o quê. Eu me distraí, eu me perdi e aí o meu livre-arbítrio me faz não seguir aquela predestinação. Consequência, aí eu volto para o plano espiritual depois e aí eu vou ver, e aí, você cumpriu a sua missão? Eu vou falar de repente, opa, esqueci, deixei de cumprir. Então, aí eu mudo essa predestinação. Então, olhando por esse lado de predestinação, qual a diferença para uma predisposição? Porque, exemplificando, normalmente, nós falamos de consciência. quando eu posso, e nós falamos muito isso lá no ego, que o ego é um sistema, até de autoproteção. Então, esse mesmo sistema, ele nos rege enquanto destino, entre aspas, destino. E como que eu entendo o que é destino, realmente, eu vou passar por aquilo. E o que é uma predisposição para aquilo? Eu vou pegar um exemplo de uma doença, por exemplo. Se minha linhagem ancestral tem uma determinada doença, e eu tenho aquilo nos meus genes, geneticamente, eu tenho uma propensão a ter aquilo. Mas eu posso não desenvolver essa doença, dependendo da minha consciência, dependendo do meu trabalho aqui, nesta vida atual? Excelente. Ótima pergunta. Vamos lá, vamos imaginar que eu tenho uma predisposição. E essas predisposições existem aos montes, aos montes, para várias doenças, em níveis maiores ou menores. Por quê? Porque não está predestinado. Eu posso nascer já com uma doença, porque já está predestinado. Ah, já vai com ela. Ou não, pode estar em uma predisposição. Por que que fica em uma predisposição? Justamente, todas as doenças que estão em uma predisposição, podem estar predispostas a pegar um câncer, uma diabetes, alguma coisa. Elas ficam em uma predisposição no DNA, justamente por quê? Porque eu tenho a possibilidade de não ter. Por isso que é uma predisposição. Uma predisposição. Então, dependendo de como eu siga a vida, pode ser que eu não tenha. Então, eu tenho, por exemplo, uma predisposição a diabetes. Aí, o que que acontece? Eu venho pra cá, eu já tenho essa predisposição. Mas é como se o destino falasse, olha, se você continuar na linha que você veio, por exemplo, vamos dizer que na última vida eu era guloso, né? Era guloso, não sei o quê, não consegui controlar esse vício. Se você continuar nessa nova vida, você falhar em controlar a sua gula, e você continuar aqui nessa vida dessa maneira, essa predisposição vai ligar o seu DNA pelas suas atitudes, seja, pelo seu livre-arbítrio de querer continuar sendo guloso, vai ligar o seu DNA e você vai ter diabetes. E aí, você vai sofrer com a doença por todos os motivos que a gente já sabe. Agora, se você encarnar e conseguir se controlar, porque você já está encarnando com a predisposição de controlar a sua gula, você controla ela e você consegue superar isso, essa predisposição não vai ser ativada. Esse, né, esse DNA, essa predisposição não-DNA não vai ser ativada e você, então, nunca vai desenvolver a diabetes. Então, percebam, são predisposições orgânicas que podem ou não se ativar. Agora, isso vale para o câncer também, então, o câncer, muitas vezes, relacionado a mágoas que a gente guarda, a forma como a gente lida com a vida, a forma como a gente trata os outros, e não que todo câncer signifique isso, tá, gente? Tem gente que não, tem gente que não tem nenhum desses problemas que eu mencionei e tem câncer. São vários motivos diferentes, mas vamos imaginar que, e cada um sabe o seu motivo, cada um sabe o seu motivo, mas que eu vá ter câncer aos 50 anos de idade e morrer, um câncer fatal e morrer, papo com morrer. Ok, só que, de repente, aí que vem a questão, eu posso, no meio da minha vida, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, de repente eu falo assim, olha, eu estou fazendo o bem, eu estou fazendo um projeto novo, eu quero cuidar, eu estou cuidando melhor da minha família, de uma criança pequena, de alguma situação, eu quero viver mais, e eu quero viver mais não por ego, ah, porque eu quero, estou com vontade de viver mais, não, eu quero viver mais para distribuir amor, para terminar um projeto, para conseguir desenvolver uma coisa que eu não consegui desenvolver ainda nessa encarnação, às vezes até trazer, mas que agora eu estou determinado, porque a espiritualidade sempre vai constar o seguinte, peraí, se essa pessoa está encarnada, e ela tinha, oh vai, a pressão morrer em 50 anos, mas, a vida dela, a continuidade da vida dela por mais um tempo tem um valor espiritual, seja para a própria pessoa, porque de repente ela entrou numa toada nova, que não era a predestinação, mas que ela resolveu aprender da espiritualidade que ela resolveu seguir, ou de repente ela está ajudando outra pessoa, está sendo útil para aquele momento, há uma decisão, há uma decisão, e esta decisão pode ser de esticar a sua vida, e aí você não morre daquele câncer que estava predestinado a morrer há 50 anos, vamos dizer, e você vive até os 60, 70, 80, 90, enfim, dependendo de quanto que esta decisão na espiritualidade vai ter te dado a mais de um segmento, mas é um segmento para quê? para justamente, você não precisa reencarnar para fazer aquele rabinho que você quer complementar, mas de novo, não é uma questão de ego, é uma questão realmente onde na sua história espiritual, no seu aprendizado espiritual faz muito sentido, aquilo faz muito sentido para você, aí você pode eventualmente mudar aquela predestinação. Então, nós falamos isso, quando no nosso encontro sobre ego, mas eu, só para deixar mais claro, Andra, porque agora você reforçou mais ainda essa ideia, se eu tentar negociar com o universo, falar, então eu vou ser bonzinho agora, ou eu vou fazer atividade física, pegando o exemplo da diabetes, vou fazer atividade física, vou comer direito, vou dormir legal, eu vou me cuidar, mas eu vou fazer isso para eu não ter diabetes, então é doce ilusão, você vai ter do mesmo jeito, porque você está colocando uma segunda intenção, ao passo que se eu fizer uma coisa boa, olha, eu vou me cuidar para que eu possa, de alguma forma, trabalhar melhor aqui neste plano, eu vou montar um grupo de pessoas que também querem se cuidar, então quando você faz alguma coisa com um objetivo melhor ou maior, você consegue, então, modificar essa predisposição, e acho que agora ficou bem claro, né? Vamos lá, é interessantíssimo esse ponto que você colocou, vamos pensar o seguinte, se eu, se eu, por exemplo, eu ia ter diabetes, mas eu começo a me cuidar, porque veja bem, quando eu vim para cá, por que que me deram essa predisposição da diabetes? Falaram o seguinte, olha, você não se cuidou bem na última, você ficou devendo, então assim, você está dizendo que você já consertou isso, que você não tem mais problema, então suas atitudes vão demonstrar isso, então percebam, neste exemplo específico, não necessariamente eu preciso ter algo maior, tá? Eu posso simplesmente estar me cuidando, ainda que seja para não pegar diabetes, o médico falou, você tem uma predisposição enorme, você vai pegar, não, eu não vou, eu vou me cuidar, vou fazer exercício, eu vou comer, não quero pegar, eu posso não pegar, mesmo que eu não tenha me mudado a ponto, vamos dizer assim, de entrar na parte da fraternidade, do amor, não, eu não entrei em nada disso, mas é uma forma de amor, você cuidar do seu corpo, você cuidar de você, é auto amor, e esse auto amor é válido também, que auto amor não é egoísmo, são coisas diferentes, mas enfim, é o auto amor, eu estou cuidando de mim, cuidando do meu ego, cuidando do meu corpo, ou seja, valorizando a vida, valorizando minha experiência de uma forma ou de outra, então isso vale, e eu não posso não pegar a diabetes por causa disso, tá? Agora, existe um outro fator, toda vez que na minha vida, eu consegui colocar o amor, consegui trazer a fraternidade, ou seja, consegui, eu não quero pegar a diabetes, e não só eu vou cuidar do meu corpo, não só por medo de eu pegar, estou cuidando do meu corpo, não só por medo de pegar doença, mas também vou fazer um projeto, vamos falar de uma ONG aí, para cuidar das pessoas diabéticas, etc, 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 claro que eu sempre estou evoluindo muito mais rápido, ganhando muito mais pontos, por assim dizer, pontos, entre aspas, não são pratos, né, de nós, enquanto energético, com frequência, mas, enfim, só para a gente didático aqui, né, mas é isso, então eu estou, agora vejam, Chico Xavier passou a vida doente, ele tinha problemas de visão, ele passou a vida com várias questões físicas, Madre Tereza também passou, todos eles ficam doentes e morrem, então assim, não é o fato de você viver para o amor que você não vai ficar doente, que você não vai morrer, que você vai viver 130 anos, não, não é isso, porque as pessoas às vezes falam assim, as pessoas boas morrem, as pessoas más ficam, morrer ou não morrer, ou ficar doente ou não ficar doente, não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, não tem nada a ver com isso, todas essas situações morrem tem a ver com a sua missão, o seu objetivo aqui, o seu momento, e aquilo que você precisa passar e aprender, e às vezes aquilo que você precisa também passar e fazer os outros a sua volta aprenderem, às vezes você é uma pessoa que morre cedo e faz uma falta enorme para um monte de gente, mas está fazendo essas outras pessoas que estão sentindo falta delas aprenderem, então tudo tem seu propósito, tudo tem seu motivo. E aí eu posso, me passa a ideia de que a vida, elas são experiências contínuas, e eu acabo sendo atraída energeticamente para aquilo que, para determinadas situações, para essa predestinação, seria isso, então eu sempre vou trabalhar neste campo energético, estando aqui, estando além daqui, porque é aquilo que vai me atrair, nós trabalhamos por atração, seria assim também? Aí eu volto para as leis universais. Perfeito. Não, você tocou num ponto que é profundo, é profundo, complexo, mas é importantíssimo para a gente entender essa questão do destino e do livre-arbítrio. Então eu vou tentar explicar, mas é um ponto realmente mais complexo e mais profundo. Além de tudo isso que a gente falou, que é o nosso livre-arbítrio e que é a predestinação óbvia, ou seja, Daniel, você vai encarnar lá, mas eu sim isso, na última vida, você fez um monte de besteira, então agora, ó, já está predestinado mais ou menos que você vai nascer assim, em tal família, em tal situação financeira, você vai ter tais desafios, você vai encontrar tal pessoa, você vai, enfim. Então é uma coisa mais ou menos ali organizada, por quê? Porque é mais ou menos, é como assim, se eu tomar uma em matemática, tenho que preparar a minha vida para aprender matemática, não adianta colocar geografia que eu já estou bem, ou que, não, tem que ser essa organização. Mas além disso, existe, porque assim, não existe um Deus, as pessoas às vezes falam assim, né, que Deus está lá em cima mexendo em tudo, então ele está lá, é assim, né, definindo, André, você vai almoçar isso hoje, você vai almoçar aquilo amanhã, você vai fazer aquilo, você hoje vai estar triste, hoje eu vou te salvar, amanhã eu não vou te salvar, hoje eu vou fazer uma coisa ruim acontecer, amanhã eu vou, né, como se ele estivesse ali controlando as nossas vidas ali no detalhe e fazendo acontecer, isso não existe, é um pensamento que a gente tem, né, de Deus, mas não existe, Deus não está controlando a nossa vida aqui, entra no livre-arbítrio, Deus criou leis e regras e te deu o livre-arbítrio, então o que que acontece? Dentro das regras, ele já sabe o que vai acontecer, ele não precisa mexer, ele não precisa estar intervindo o tempo todo, ao contrário, ele quer que a gente intervenha dentro das regras, ele quer que a gente co-crie, então ele está trazendo para nós a co-criação dentro das regras maiores, então ao invés dele ficar definindo em nossas vidas, não, ele está fazendo com que a gente defina, com que a gente dentro do nosso livre-arbítrio defina o que vai acontecer, e como é que funciona isso? Então assim, então tem coisas que a gente vai sendo predestinado a acontecer, que acontecem pelo nosso livre-arbítrio, então aquela, de novo, a mistura entre o destino e o livre-arbítrio, se eu tenho uma frequência, vamos dizer assim, violenta, eu tendo a ser violento, eu tendo a agredir as outras pessoas, vim com essa histórica de outras vidas, e nessa vida eu falo, Daniel, agora você vai se controlar, você não vai agredir, você tem que se controlar, mas montou minha vida para isso, em vários aspectos, beleza, só que quando eu estou aqui, o fato da minha frequência ser uma frequência que tem a ver com um estado de violência, enquanto eu vibro isso, porque eu sou isso, eu vibro o que eu sou, não adianta eu querer esconder, eu sou o que eu vibro, e vibro o que eu sou, enquanto eu sou isso, eu atraio para a minha vida situações que vão me provocar, então sabe, eu vou encontrar na rua aquele cara que vai querer rir da minha cara, aquele cara que vai olhar torto para mim, aquele cara que vai falar besteira, tudo vai acontecer na minha vida para eu ser provocado, por quê? Justamente porque é da minha frequência relacionada à violência, então as pessoas falam assim, poxa, mas acham que eu sou bravo, mas também olha o que as pessoas fazem, não tem um que aparece na minha frente que não me provoca, mas o universo está trazendo essas situações, ou aquela pessoa que fala assim, eu caso, mas assim, todas as mulheres que falam assim, todo homem que eu caso, é cafajeste, não sei o que, por que eu só traio esses homens? Frequência. Tudo tem a ver com a frequência do que você está traindo, isso vale para tudo, eu dei dois exemplos aqui, mas vale para tudo, então, aí você fala assim, profissão, nossa, não é profissão, tudo dá errado na hora que chega nisso, tudo dá errado naquela situação, tudo é assim, tudo é assado, por quê? Tudo tem a ver com o que nós somos, com a nossa frequência, e aí nós estamos atraindo situações que fazem aquela nossa frequência serem colocadas em desafio, para que a gente possa aprender, possa transformar e possa mudar, é por isso, nós estamos aqui na escola, então vai aparecer mais e mais daquelas coisas lá, até você mudar a sua frequência, então, isso é uma pré-destinação, num certo aspecto, por quê? Porque tudo vai ficar acontecendo, aparecendo aí na frente, só que é uma pré-destinação trazida para uma lei universal, e meu livre-arbítrio entra no meio, decidindo como eu reajo a isso, e dependendo de como eu vou reagindo, eu vou mudando a minha frequência, e portanto, parando de ter aquele destino, ou vou mantendo a mesma frequência, aumentando e tendo mais e mais daquele destino, então, olha que interessante, como tudo está entrelaçado. Sim, então, por esse prisma, tudo, na verdade, a única coisa que é fixa, é a própria mudança, não tem nada disso. Exatamente, é esse mesmo aprendizado que a gente tem, no final, a única coisa fixa é a transformação, graças a Deus, porque faz com que a gente possa se transformar, e sabermos, temos certeza que a gente pode ser melhor a cada dia que passa. E para a gente compreender melhor esse destino, as nossas liberdades de escolha ou não, eu acho que passa por um autoconhecimento também, porque senão eu vou agindo, vou vivenciando as experiências que conforme elas vão aparecendo e nem vou percebendo que aquela situação que me irritou, na verdade, era um teste, não um teste, mas era um aprendizado que eu poderia ter absorvido ali, né? Então, eu acho que passa muito pelo autoconhecimento. Exato, o autoconhecimento é aquilo que todas as escolas filosóficas, espiritualistas, de todas as religiões, de todas as frentes, ensinam. Autoconheça-se, trabalho e autoconhecimento, né? Então, o que que acontece? Por quê? Justamente por causa disso, quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente consegue entender as nossas falhas, as nossas transformações, nos mudarem, mudarem a nossa vibração e, portanto, começar a atrair coisas positivas. Como eu comentei aqui, provavelmente, quem só atrai um tipo de homem ou quem está na profissão com um tipo de problema ou quem, às vezes, na saúde, trai uma série de coisas, provavelmente vai dizer o seguinte, legal, mas não é assim, não, porque eu não tenho nenhuma frequência para atrair isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou violento, eu não sou não sei o quê. Isso, as pessoas tendem o ego, tendem direto a se defender e dizer o seguinte, não é meu, isso não é meu, não é meu não, ou seja, é o destino mesmo, eu estou sendo vítima, eu estou sendo injustiçado, isso não é meu, mas é o ego se defendendo. E aí entra o autoconhecimento, quanto mais a gente se autoconhecer e permitir o autoconhecimento, mais a gente vai perceber que, sim, isso está dentro de nós, e mais, que essas lições são lições que nós precisamos aprender, e nós vamos começar a perceber após a primeira vez que aconteceu, a segunda, a terceira, a quinta, a décima, você aprendeu alguma coisa? Você mudou, você aprendeu, você se transformou, você percebeu que, de repente, poxa, é necessário, se você fosse mais paciente, mais calmo, as reações seriam diferentes, as situações, que se você se dedicasse mais, fizesse um curso, as situações profissionais seriam outras, que se você se desse mais valor, etc., os seus relacionamentos se modificariam, e daí vai, você parou para pensar e perceber tudo isso ou continuar acreditando que não, 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 eu não vivo assim, é destino mesmo, estão me maltratando mesmo, eu sou vítima do universo. Então, autoconhecimento é isso, é a gente olhar para dentro e realmente perceber o que vibramos, querermos nos transformar e prestar atenção na escola da vida, o que ela está nos ensinando. E dentro do que ela nos ensina, estamos aprendendo ou estamos, enquanto o professor de matemática fala olhando para fora, o passarinho voar? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Interessante. Para mim ficou uma ideia assim, o destino existe, mas eu tenho as escolhas do que eu vou fazer com esse destino. Excelente, eu acho que é um resumo muito bom, existe sim o destino, está lá em cima, mas são tantas escolhas que eu posso decidir do que fazer com ele aqui embaixo, que, ou seja, está nas nossas mãos, está em nossas mãos. Sim. e lembrar que, às vezes, a gente pensa muito pequeno, acho que para a gente terminar esse assunto, lembrar que a gente pensar neste plano, nesta vida, nessa existência, nessas relações atuais, porque a gente ainda não tem essa visão do todo. Eu estou falando de um modo geral, lógico que, às vezes, a pessoa tem contato com mentores, esses mentores vão explicando, vão abrindo coisas que já aconteceram, por que estão acontecendo, e você vai se modificando ali, recebendo uma orientação maior. Mas eu acho que, até para que isso aconteça, aí volta para o que você falou, tem que se conhecer, tem que aprofundar, eu acho que a gente tem que sair da superfície mais rasa e aprofundar um pouco mais, afundar nesta piscina de conhecimentos e buscar, lá atrás, ou não se preocupar com o passado, mas buscar aqui agora em amadurecer as ideias que temos hoje e as atitudes que temos, porque acho que só assim a gente consegue compreender o quanto nós podemos mexer nesse destino ou não, não é? Você está perfeito, você está perfeito, e lembrando disso, lembrando de que o que a gente não lembra de vidas passadas, de vidas passadas, é porque não é para lembrar, não é nada por acaso, então, sim, não é para lembrar, ah, mas se eu não lembrar, eu não vou, não, você não lembrar nada, olha quem você é hoje, olha a sua duração, não interessa como que você chegou até aqui, como que você chegou até ela, não está te interessando no momento, e trabalhe o que você é hoje, não é? Ou seja, porque no momento em que for importante, espiritualmente falando, que você lembre de situações passadas, vão ser trazidas para você e você vai lembrar, mas nossas vidas em geral aqui, na nossa encarnação, é irrelevante, o importante é, até para que você não se distraia, até para que você não desanime, até para que você continue determinado, não é? Ou seja, então o importante é o seguinte, você é o que você é, entenda o que você é e trabalhe daqui para frente, isso é importante, é o mais fundamental de tudo, não é? Exatamente, perfeito. Daniel, acho que ficou bem clara essa ideia de destino e livre-arbítrio, não é? Se você quiser ainda colocar mais alguma coisa, senão eu já encerro as perguntas por aqui, porque para mim ficou muito claro tudo isso, eu tenho que fazer o meu melhor. Exatamente, nosso horário já foi também, mas é isso, gente, eu espero que tenha, ou seja, ficado claro essa distinção, a importância da gente assumir as rédeas do nosso destino, antes de chamar de destino, 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 assuma as rédeas, porque do que nós chamamos de destino, a gente sempre pode mudar, a gente não muda as leis maiores, essas não vamos mudar não, mas o que está aqui ao nosso alcance, está ao nosso alcance, então vamos trabalhar, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos lutar, vamos levantar com vontade de viver, de transformar, de cocriar, que isso é o principal, e a partir disso, sem dúvida alguma, cada um de nós vai construir coisas maravilhosas nas nossas vidas. Então é isso, gente, eu também vou me despedindo por aqui, eu agradeço, gratidão, André, também por mais esse nosso episódio aqui, essa sua participação, e a gente se vê na semana que vem com mais um tema aqui no programa Universo Maior. Inscreva-se no canal, dê o seu like, comente, participe, esteja com a gente. Deixa as dúvidas, deixa os comentários, que a gente vai tirar material também para trazer mais programas, mais respostas. Compartilhe, faz bem para todos nós, que esse conhecimento chegue a mais e mais pessoas. Gratidão, Daniel, gratidão a cada um que esteve aqui presente. Forte abraço, muita luz para todos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.